Onde Amo Dois e Paz transbordam sempre onde há amor Não encristeças o teu coração Onde em Deus esperam Para o tempo para o inverno e o verão Com trono e primavera Em breve as flores irão se abrir Então cantarás Repetirás a sorrir Com Cristo tristeza jamais Onde Amo Onde Amo Todo mundo vai cantando Onde Amo Onde Amo Onde Amo Dois e Paz transbordam sempre onde há Amo Onde Amo Onde Amo Onde Amo Onde Amo Onde Amo Obrigado.